Didi do ano é foda Na favela do pó é ele que manda Tenta abalar o orbital, vai, tenta abalar o orbital, vai, tenta abalar o orbital, vai Foda, 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 foda Na favela do pó é ele que manda Foda, 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 foda Na favela do baile de favela que ela joga o bucetão Joga o bucetão Joga o bucetão Joga o bucetão De capão na mão Joga o bucetão 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 De capão na mão A pior é deixar eu falar pra tu A pior é deixar eu falar pra tu Foda, Didi do ano é foda Na favela do pó é ele que manda Joga o bucetão